Live Mundial FM Que não é poder do pensamento Uma parte A psicanálise como uma ponte Para esse entendimento É uma costura dos ensinamentos de Jung Trabalho com a sombra Individuação, selfie Eu fiz um ensaio esses dias Um ensaio acadêmico sobre selfie e individuação Quem sabe uma hora eu trago para o programa aqui E faço que nem eu vou fazer com o tema de hoje Hoje a gente vai ter um programa diferente De todos os outros 16 programas Que já foram dados Se eu não me engano hoje é o programa de número 17 Aqui nessa rádio maravilhosa A Vibe Mundial Hoje a gente vai analisar Uma bola que eu cantei lá pela metade No último programa Eu tinha dito Para pegar a palavra meta no dicionário E olhar lá Vê o que é meta no dicionário e tal Eu tinha olhado meta, mas antes eu tinha olhado metafísica Depois eu não lembrei e falei só meta Mas era para ter olhado o que é metafísica No Google Porque eu vou ler e vou explicar Uma definição do Google de metafísica Como tem alguns outros assuntos Que de vez em quando eu vou trazer do Google Coisa acessível, pública, mundial Está lá e ninguém acha a informação Como assim? A gente vai fazer uma análise aqui hoje Vai ser um programa que Vou acabar falando da prática da presença Citando Joel Isso é inevitável, né? Joel Goldsmith O maior metafísico dos últimos 500 anos A águia dourada da mecânica quântica Que tem uma série nova no ar agora No canal da psicanálise da alma No YouTube ou no site Psicanálise da alma com um a só Ponto com Que é a série O homem e sua mensagem O fluxo Joel Goldsmith A águia dourada da mecânica quântica Eu já gravei duas aulas Já coloquei no ar Estão no YouTube Fazendo a leitura A narração Fazendo esse quadro Essa pintura Que é comentar A biografia de Joel S. Goldsmith Como que um homem De 36 anos Comum mundano Como ele dizia Banal Se tornou o maior metafísico Dos últimos 500 anos O Brasil Com certeza Pouquíssima gente conhecia Esse autor E o tamanho da perplexidade Do que foi entendido Nos ensinamentos dele Fez com que eu trouxesse Esse assunto Para esta rádio É por isso que existe Esse programa A psicanálise da alma Que nem eu falei Eu sento nessa cadeira Parece que faz anos Que eu já estou aqui A gente vai ler A definição no Wikipedia hoje Que não fala metafísica Metafísico Sou metafísico O que é um metafísico O metafísico É aquele que entende A questão consciência Então atrás do que Que um metafísico faz Ou vai Atrás do que ele vai Porque o que ele faz Com aquilo que ele encontra Depois que ele vai atrás Ele faz algo com aquilo Ele tem consciência Do que é essa realidade Como que aquela consciência dele Atua sob a realidade Ao exterior dele Como que isso funciona Isso livra o indivíduo Das mazelas da vida É nada Não livrou nem o Jesus Cristo Da cruz Porque ali ele estava Na crucificação Ele estava dando testemunho De não se opor ao mal Como aquela foi uma situação Que foi se manifestando Dentro do contexto geral Da história naquele momento Era a perfeição divina De tudo que devia acontecer Eletromagnetismo dos acontecimentos A sombra social Vindo por cima de Jesus Porque ele estava explicando Uma verdade que chocava Chocou o povo Chocou os governantes Chocou os religiosos O cara causou O que aconteceu? Foram pra cima dele Quando o Pilatos falou pra ele Você não sabe que eu posso te matar? Eu vou te trucidar Você não tem medo de mim? Nem que ele ficou indignado Da calma e da tranquilidade do Jesus A consciência Se tem algo que a gente pode falar Sobre uma característica Da personalidade Ou da pessoa de Jesus Não são nenhum Nenhum deles é atributo esotérico Tá gente? Nenhum Isso aí é fantasia A questão é que Jesus foi desenvolvendo Desenvolvendo consciência Dessa presença Através das próprias verdades bíblicas Do que o que já tinha Até aquele momento E com outras pessoas Que ele foi estudar É óbvio Mas nós não vamos entrar No mérito dessa questão Porque não importa O que importa É que mecânica quântica No planeta No planeta Não é aqui na rádio Nem no Brasil Veio pra rasgar o véu Dessa questão Da questão material da vida Ah, tem a vida material A vida espiritual É outro lugar É mundo manifesto Por isso que teve as aulas Gênesis lá Que eu pus dentro do meu canal Gratuita Que foi que eu comecei a falar Nos primeiros programas É explicar o invisível E o manifesto Tem o invisível E tem o manifesto E as formas É feito de ato O que é isso aqui? Se o invisível e o manifesto É uma coisa só É dualidade Onda-partícula Tudo que é partícula É onda ao mesmo tempo Mas não tem onda nenhuma Porque é uma energia onipresente O indivíduo vai começar A refletir sobre isso, gente Esta é a informação do momento Existe uma energia invisível Que permeia todas as formas O que cada um vai fazer com isso? Não interessa Porque cada um tem um entendimento disso E quando a gente começa A compreender que tem essa energia A gente deve começar a pensar O que ela é Então eu vou baixar o teto Pra fazer um voo rasante Fiz até barba hoje Vamos avaliar aqui A palavra no Wikipedia Metafísica E vamos começar isso Na primeira parte desse programa Pode ser que vá as duas E vai ser uma delícia Fazer isso Tocou meu computador aqui na sala Do estúdio da rádio Vibe Mundial E agora Nós vamos falar desse assunto Eu já tinha falado nos grupos De WhatsApp que eu acompanho A gente está bolando aí Um grupozinho de Telegram Porque sinceramente, gente Eu não gosto E não ligo pra esse negócio De mídia social É que é inevitável Não usar um pouco dela Que nem eu falei É um contrassenso A gente está na rádio mundial E eu tenho mil pessoas No meu Instagram E eu nem ligo Nem ligo Estou falando isso Para que as pessoas saibam Que eu tenho só mil E que venham Me pedir Para adicionar Não, nada disso Faz oito anos Que eu trabalho com isso E faz muito Eu sei que existe Instagram desde o começo Eu nunca me preocupei Tá? Não ando atrás das pessoas Eu trato de ciência Eu sou um psicanalista Né? Eu me Qualquer dia desse Eu vou ler O que significa aqui Não é arrogância não Tá, gente? Quando a gente está tratando De ciência Ou se posicionando Academicamente Eu estou tomando Um posicionamento acadêmico Aqui na rádio mundial Eu tenho um microfone Para isso Para explicar O que é selfie E o que é individuação Então eu tenho um cientista Sentado nessa cadeira Isso mesmo Sinto muito Isso não é arrogância Eu não quis isso Se eu pudesse ter escolhido Eu não tinha escolhido Isso para a minha vida Tamanhas as dificuldades De catarsis Dificuldades psicológicas Que eu precisei passar Para entender A profundidade desse assunto Como diz o próprio Jung Né? Porque eu entendi O que o cara queria passar O que ele queria mostrar Por isso que a psicanálise Da alma É essa ponte, né? O que o Jung Queria mostrar? Ele queria mostrar Que esse processo Trabalho com as sombras E individuação Ele é nato Do ser humano Né? O ser humano Entender sobre o universo Sobre algo maior Tem até um documentário No YouTube Eu maior, né? Os artistas Estão lá falando A consciência Ele fica naquela sede Então ele busca várias coisas Que ele é nato Ao ser humano É do processo natural De expansão dele Ele está individuando Ou unificando com o todo De forma inconsciente Porque ele não sabe Quem o todo é E aonde o todo está Então o que o seu Jung Entendeu É que esse processo De individuação É sério Né? E tem muitos acadêmicos Que tratam isso Dessa forma E eu sei o nome De vários Nunca conversei com nenhum deles Mas sei o nome de vários E eu estou tratando O mesmo assunto Aqui no Brasil Então o que o seu Jung falava Que nem a gente leu, né? Aqui na Mundial Já que trechos do caminho Capítulo 5 A alma O que é a alma do ser humano? Quando que ele atinge a alma? Depende da dor E da indignação Que ele já teve na vida Que vai fazer ele refletir A respeito de uma solução Não encontrando solução para nada É instinto ainda, hein? É no nível instinto Ele resolve procurar Deus E ele começa a procurar Em tudo quanto é lugar Em tudo quanto é coisa Que aparece para ele Aí um dia ele pode entender O que é metafísica Psicanálise da alma Rádio Vibe Mundial No ar agora Wikipédia O que é metafísica? Ou metafísica Metafísica Do grego antigo Tem uma palavrinha estranha Que eu não sei pronunciar aqui Tá entre parênteses Meta Depois de Igual Metafísica Igual Depois de Além de tudo Igual De novo Natureza Ou física Fecha aspas, né? Porque tinha aberto um aspas aqui Do grego Tal, tal, tal Então O que é metafísica? Uma definição do grego Do grego antigo Depois de Além de tudo Igual Natureza Ou física Então Depois de Além de tudo Depois da natureza Física O que nós temos? Se não tiver capacidade de interpretação De texto Não entende o que está entre parênteses aqui Depois de Além da natureza física Afinal de contas Existe o que? Isso aqui é filosofia Certo? Aprender a pensar Como diz o Clóvis de Barros Leandro Carnal A Lucelena Galvão Aqui, ó Metafísica Entre parênteses Do grego antigo Depois de Além de tudo Igual Natureza ou física Fecha aspas Metafísica É uma das disciplinas Fundamentais Da filosofia É uma não Uma Uma das não É a A metafísica Ela foi descoberta depois Porque os caras aprenderam a pensar antes Para depois chegar no mundo micro A metafísica Depois que ela passou a ser raciocinada Intuída pelo ser humano Que ela não é de hoje não Ela é desde o tempo dos filósofos Todos Todos eles sabiam disso aqui Certo? Todos os avatares Mestres Profetas Ascensionados Sabiam disso daqui Questão consciência Mas vamos esquecer esse lado Consciência E vamos falar da palavra metafísica Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui Ficar atento Para me dar conta Na primeira parte aqui De uma De uma introdução pelo menos É uma das disciplinas Metafísica É uma das disciplinas Fundamentais Da filosofia Que examina A natureza Fundamental Da realidade Vírgula Que realidade Gente Realidade última De todas as coisas Senão a pessoa vai pensar Que é o que? É a feira É o shopping É o trânsito Na Paulista Que realidade É essa que ele está falando Aqui É uma das disciplinas fundamentais Da filosofia Que examina a natureza Fundamental Da realidade Que realidade? A realidade última Em todas as coisas O próprio texto Vai dizer isso aqui para frente Os sistemas metafísicos É o Wikipédia Documento público mundial Os sistemas metafísicos Na sua forma clássica Tratam de problemas centrais Da filosofia teórica Os problemas Os sistemas metafísicos Sistemas de pensamentos Metafísicos Na sua forma clássica Original Ou mais no começo Nos primórdios Desse tipo de raciocínio Tratam de problemas centrais Da filosofia teórica São tentativas De descrever Os fundamentos As condições As leis E a estrutura básica As causas Ou princípios Então o que que é? Os sistemas metafísicos É assim mesmo que eu dou aula Tá gente? Na sua forma clássica Tratam de problemas centrais Da filosofia teórica São tentativas De descrever os fundamentos As condições As leis A estrutura básica As causas Os princípios Bem como o sentido E a finalidade Da realidade Como um todo Ou dos seres em geral Olha Isso aqui devia estar grifado Aqui Meu querido É André, né? Que tal o Jean de Férias? André, isso aqui tinha que estar grifado De vermelho Aqui no No Wikipédia Vermelho Certo? Vermelho, negrito, itálico Tinha que ser a única página Do Wikipédia Que tinha que ter uma florzinha ali Uma margaridinha ali Um desenhinho no meio Né? Como é que fala? Um meme? Sei lá Viu que legal? Bom senso E humor? Vibe Mundial FMI A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FMI E... Deu que eles não queriam